Perfeito, viajante! E quem quer batalhador, grito o quê? Joga lá pra cima nessa porra, família! Olha a pedra! Olha a pedra! É o quê? É o quê? Puxa, puxa! Vou, 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 vou! Não tem duro e a pitão Você vai escolher, vai morreu, vai madar! Vai morrer! Você deu pra perder, você deu pra ganhar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Você tem duro! Vou, 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 vou! Mata ele, caralho! Tá na roda, caralho! Fofo, fof, fof... Aê, papo, demorou, então pode pá MC viajante que chega pra te matar Você sumiu, eu chego pra te matar Vai ser uma honra eu bater no Trevor do GTA Aê, olha o seu bigode, maluco Esse bigode tá muito cara de quem não fode Aê, olha bem pra sua lata Sinceramente, mano, é viajante que te mata Eu falei de sua lata, cê sabe que eu mando a minha rima É desse jeito truta, eu ganho nessa linha Por isso que eu ganho na disputa, nessa linha Você é uma lata, eu te amasso igual latinha Na verdade, você é bad, você é ruim Você é um Pokemon, só que o final evolui Bigode que não corte, aí você pagou de otário Chama sua prima que eu te provo o contrário Você é roubado, ele não tem rima Esse cara que ainda fala que é autoestima Ele é um viajante, eu não tô de interno Viaje pra você vai ser pro quinto do externo Não tá bom amigo, você tá perdido A cada momento que eu tô te batendo, você fica exibido Meu mano, você já tá mostrando O nome é viajante Na batalha você tá viajando Cê falou que eu sumi, isso eles perceberam E você que não sumiu porque cê nunca apareceu De quem começou o breguet terminou Barulho porque eu sou da rima do viajante Tô com cuidado, diferente nesse barulho porque eu sou da rima do PAP Pé pra pé, PAP, jurado de 3, 2, 1, 1, 0 PAP Mas nada está perdido, então Tudo que vai Volta! Jogar um pra cima com o meu filho, certo? Não vou quebrar um card Jogar um pra cima Jogar um pra cima Jogar um pra cima Isso é batalha, dona roda Agora quem quer fazer proza e o que vocês querem ver? Jogar um pra cima Batalha, dona roda Agora quem quer fazer proza e o que vai escorrer? Jogar um pra cima Não, essa batalha é que eu não truco, mas cê sabe mano que aqui é um rucu rucu, você vai perder, eu falei que aqui eu não truco, não é o maluco do pedaço, só o pedaço do maluco, tem rima, tem nada, tem nem conteúdo, a minha mente eu acho que é objeto de escudo, já você perdeu porque você é o papadota e o smith, pã! Virei o seu Cris, você vai tomar na parte, você é arrogante, pra mim você é do juro, é que você é o burro falante, falei que ele é o burro falante, o talento dele, tá lá então tão distante, vai tão distante, é burro falante, ele vai buscar porque ele é o viajante, mas é meu mano, cê não passa dessa parte, eu sou comunidade, não tem primeira classe, aí cê perde, o Ana Rosa, ela até na aldeia, Senex Rock, cê é o Cris, todo mundo te odeia, Senex Rock, cê é o Cris, todo mundo te odeia, Senex Néx 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 Né Senex Néx 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 e você é um covarde, sinceramente truta, não provo que você é um covarde, é, você é ignorante, e você quer falar até de tão de tão distante, só que no meu cristal eu sou incrível, tão tão distante, o seu comparado ao meu nível. Já volta aí família, jurados em 3, 2, 1, vou tirar minha dúvida, certo? papi O áudio do outro grita Seguir Seguir Joga a mão pra cima todo mundo aí, família Joga a mão pra cima na moralzinha, né? Na moralina Joga a mão pra cima aí, família Tanto vinte, zúbia Olha a pedra Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Se não perder nada Vai matar pro rap, então segundo cá vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer A noite é muito mais descura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Seguir no uou 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 Mata ele, caralho Caralho Vai na rosa, caralho Caralho Ô, 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 ô Pra eu vir é que eu saí do interior Realmente é complicado porque eu fui sofredor É a série C da aldeia Ou papo de fugido Ganha uma aldeia só e mete bronca comigo Primeiramente, meu mano, manda um verso em prosa Pra você falar da aldeia antes ganha uma na rosa Essa aqui é a parada Tô em disparada Também porque tem oi e eu não tô falando nada Porque você esquece de onde você veio Você não sabe pra onde você vai Porque aqui você pagou de filho Então você vai ter que respeitar o pai Oi Oi Sinceramente truta que eu não desanimo Eu não esqueço do interior Eu mando no free Eu sou viajante, porra E eu sou de tatuí Ô, ele é de tapir Ele é da puta que pariu Mas faz um verso Cê não é MC Pra Deus que é meu crente Pai E traga o oponente que é decente O oponente decente E se o que ele quer é falar aqui pra essa gente Sinceramente sempre como quase Cê quer um decente Primeiro passa de mim Da primeira fa... O que ele quer um decente Vai para o emprego da batalha Vamos precisar da família De que começou pra quem terminou Parilho pra quem gostou da de uma zoop Diferentemente Parilho pra quem gostou da de uma zoop Viajeita Ok, certo Jurados em 3, 2, 1 Pode ir passando para a próxima fase, certo? Faz muito, faz muito barulho para o dia, gente!